E hoje, uma receita que não é de comer, mas sim de beber e degustá-la O nosso famoso limoncello Nós fizemos o de cor Inscreva-se, curta e compartilhe Vamos à nossa receita de limoncello Delícia E para este licor que faremos aqui, casalingo, feito em casa Vamos precisar de 10 a 12 dias, mais ou menos Para fazer maturar o nosso limão com o nosso álcool A primeira coisa que a gente vai fazer é descascar o nosso limão Nossos limões descascados são as cascas dos de 10 limões E vamos agora absorver o nosso álcool de cereais Nós vamos vedar, tampar, guardar num local escuro por 10 a 12 dias, mais ou menos Até ele ficar bem amarelinho, bem com aquela cor já de limoncello Passados os 10 dias do nosso procedimento inicial Nós vamos ver como é que está o nosso álcool em infusão com as cascas do limão Olha aqui, olha que beleza Teneralas Olha que beleza Boa Olha só como a casca do limão está bem branca Todo o sabor, a essência, a cor Olha a cor disso aqui, olha a cor Perfume E vamos para a nossa finalização do nosso limoncello Nós vamos fazer um xarope de açúcar E para o nosso xarope de açúcar, para complementar o nosso limoncello Nós vamos usar água e 600 gramas de açúcar E nós vamos deixar até que o açúcar derreta, vira um xarope Dica importante, xarope e caramelo nunca se mexe Deixa eu andar, ele vai chegar na temperatura e vai estar do jeito certo Meu xarope aqui, meu xarope A base do meu licor, meu xarope, já derreteu E é aqui que vem o truque, sacada de mestre Nós vamos esperar resfriar esse xarope Porque se eu jogar o nosso infuso de limão e álcool dentro dele O álcool vai evaporar todo E o meu licor vai ser um suquinho de limão E aí você vai ver o que a gente vai fazer Vai ficar melhor ainda Tem mais um segredinho Depois do nosso xarope descansado, nosso xarope O que nós vamos fazer? Pegar o nosso infuso, nossa infusão de limão e álcool E ó Olha que beleza Na hora, fica com a cor do limoncello Vamos dar uma leve mexidinha aqui ó Só pra misturar os sabores Diferente do tradicional, nós não emprataremos E sim engarrafaremos hoje Olha que cor maravilhoso Ecolo, o nosso limoncello Isso aqui ó, presente maravilhoso E agora eu vou fazer o gran finale Vou colocar ele no freezer Pelo menos um dia no freezer Pra ele ficar o creme, cremoso E passados alguns dias da nossa preparação maravilhosa Da nossa receita, do nosso licor Olha, acabei de tirar ele do freezer Do congelador Olha que beleza Olha a cor, olha este congelado Vai tomar um copinho Cremoso Olha essa Olha essa Lembrando que este vai degustado após as refeições como um digestivo E um brindese Salute Que limoncello Ficou maravilhoso O álcool tirou bem a essência do limão Da casca do limão Você precisa fazer aí É uma delícia Eu vou ficar com o meu limoncello Junta aí depois daquele domingo a família Almoçou todo mundo Em vez do cafezinho Limoncello Nos vemos no próximo vídeo